Ola! É o cara que sai tudo bugado, velho. Esse olá não fez sentido. Eu fiquei triste com o início desse vídeo. Então eu acho legal você me animar, me dando um like, né? Mas só se você se portar comigo, né, meu? E, manos, eu queria agradecer vocês, velho. Por todo mundo aí que tá colando lá no meu Instagram, velho. Muita gente tá colando, seguindo, interagindo comigo. Velho, tem me deixado muito feliz e tem feito gostar mais ainda da plataforma. E que é bacana, né? A gente cria uma interação mais próxima. Claro, quem não seguiu ainda, tá sempre na descrição dos meus vídeos, tá bom? Só clica lá. Instagram é o esposo, tem o link que vai lá e me segue. Tá convidadíssima. Postando agora sim, eu posto foto pra caramba. Stories todo dia, toda hora. Tá muito legal, cara. Tá convidado. Hoje é dia de fazer a parte 2 do Out of Contest. É uma página do Twitter. Literalmente, é uma página do Twitter que mostra coisas fora de contexto. E isso é muito legal. Oh my God! E aí, começamos com mecânica aqui. Que é legal, né? Isso aí é galera empreendedora, nata. Brasil é brabo, né? Comeu, morreu. Restaurante. Caramba, começamos no empreendedorismo aqui, né? Esse eu não sei se foi um bom empreendedorismo, entendeu? Não sei se esse cara tá muito ciente do que tá fazendo, assim, né? Que não é uma boa propaganda, né? Pô, hoje eu vou comer algo que vai me matar. Os não levantam com essa intenção, né? Apesar de que elas fazem. Mas sem perceber. Ora, ora, parece que temos uma carta na manga. Nossa, isso aí foi triste, hein, né? Mas foi um retweet, não foi postagem deles. Em defesa do Out of Contest. Eu não lembro se isso já apareceu, mas acho que não. Tá. O cara tá fazendo onda, né? Tá andando, peraí. Eu acho que por enquanto tá tudo certo, né? Eu vi alguma coisa que não era... Pera, eu vou ver tudo de novo, vai. Ok, com o som faz todo sentido. Cada moto que ele derruba... Pessoal berra, acho que é isso. Acho que foi isso que o pessoal... Mas é foda, né, mano? Putz, velho. O cara comprou um Renault Capture, velho. Meu Deus do céu. É coragem também. Não sei que tem um Renault Capture aí. Eu não tenho vergonha de você. Mentira. Aliás, é bem caro o carro, né? Ah, o... O salsicha virando o Super Sajajin. Esse vídeo é velho, mas... Ah, não. Ele tá dando Kamehameha. Eu sou o Super Atropelado. Ele não sentiria um carro, cara. Ele tava fazendo Kamehameha, mano. Vamos ver. Tá. Pera, eu vou rever isso aqui. Eu não entendi nada. Tá, eu acho, assim, que literalmente não tem nada a ver com a mágica. É só o cara tá fazendo a mágica e, de repente, uou. Foda-se. E o cara desistiu da faculdade aí. Não tava aguentando mais. Sobrecarregou e saiu gritando foda-se. Tipo, é totalmente legítimo, tá bom? Eu já fiz isso. É não sair correndo. Mas eu queria, entendeu? Era a minha vontade. Eu só peguei e fui embora. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava feliz. Pronto, era isso. Mas ele não. Ele precisou esbanhar. Liberar a energia que a faculdade trouxe dele. Sei lá. Vamos lá. Videozinhos muito legazinhos. Cara, isso me assusta em tantos níveis. Sai, 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 sai. Eu não sei o que é pior. A moto pegando fogo ou o imbecil jogando cerveja com álcool. Não é possível, velho. Não é possível. Mesmo se fosse água. Vamos supor que era um refrigerante. Sei lá. A gente tá sendo preconceituoso. A gente sabe que era cerveja. Mas vamos supor que fosse refrigerante. É o extintor que apaga aquele fogaréu todo. Não um mijo de... Tem ninguém que nasceu na lua, velho. Não é possível. O cachorrinho, velho. O cachorro, mano. Salve o cachorro, por favor. Ele tá assustado, mano. Ele tá assustado. Por favor. Ai. Ele deu uma mascara na patinha, mas... Aê, caralho. Ah, show. Eu até travei, velho. Nossa, ainda bem que eu travei. Eu tô quase chorando aqui, velho. Mentira, eu também não sou assim. Tá fazendo. É, é, é. Sabe, é, é. Sabe, é ordinário. Ah, para, né, é. Mas real, eu tava como ouvido ali, velho. Pô, o cachorrinho tadinho preso ali, cara. Quanto que ele sofreu, os caras salvaram. Tem gente boa no mundo, tá bom? Vamos, vamos agradecer, elogiar as pessoas que fazem bem. Que ajudam a melhorar o mundo. E parar de ficar procurando defeito e cancelar os outros. E achar defeito, e achar problema, e achar erro. Achar burrice. Deu, mano. Vamos cancelar menos e vamos salvar mais cachorros. Porra. Fica que pô, hein, viado. Mano, o cara... O cara botou a Coca-Cola. E o impressionante é que ficou certinho, cara. Ô, mano, sério, velho. Tem que ligar pra Fiat lá e falar, ô, que porra é essa aí, mas vocês tão botando garrafa pet de Coca-Cola no lugar do farol dos carros, velho. Também que hoje em dia é tudo nos carros do Nutella, né? Nas antigas, eu não duvido. Olha só, mano. É igual, velho. Cara, só esquecer de tirar o rótulo, mano. Por que não tirar o rótulo, né? Ia disfarçar melhor, cara. Eu acho que se tirasse o rótulo da Coca-Cola e a tampinha, imperceptível. É melhor perceber, literalmente, não ia, cara. E dá pra botar a lâmpada lá, né? Deve dar pra fazer um esquema ali, pá. Pra dar um com seus recursos, né, mano? O celular? O celular. E que eu bebo coisa nele? Rapaz, assim, como é você que coloca, você já sabe onde tem um parafuso. Mas se qualquer pessoa for pegar um copo desse bebê, pode furar a boca. É, tem que saber, né? Onde pega no pente, tem parafuso. A carteira dele tem parafuso. Carteira de identidade, o RG, tem uns parafusosinhos aqui, ó. Esqueiro, parafuso, garfo. Garfo. Nossa, tem que ter cuidado a segurar aqui. É o garfo, até o garfo como coelho, ó. Até, ó. A colher. Caralho, pra que isso? Olha, velho, eu não vim aqui pra questionar ninguém, tá? Aliás. Por que que faz isso, cara? Qual que é a lógica? Tá retardado. Não, mentira, mentira, mentira. Não entendi mesmo, não entendi. Tô sendo honesto, não entendi. O que que o cara faz? Pra quê? O que que o cara faz isso? Não sei também. O cara, literalmente, bota parafuso em tudo, mano. Prego, né? Sei lá. Prego, acho. Acho que é prego. O parafuso não é, né? Sei lá, mano. Eu, hein? Cada louco, essas loucuras. Apple Store. Aí tem uma pera. Transporn. Aí, por que, né? Transportando com carinho. Mas por que botar esse nome, né? Trans tem que ter. Porque é de transporte, né? Naturalmente é trans sei lá o quê. Trans sei lá o quê. Por que esse final? É engraçado que até modificou o sentido da palavra trans, né? Porque agora fica digitar... Não digita, né? Não é uma recomendação. Mas se tu digitar isso, talvez apareça uma coisa que talvez tu goste. Talvez. Mas talvez não goste também, entendeu? Mas é algo que eu não sei. Eu não sei de nada. Sei de nada. Qual que é o problema de uma pureza custar 6 reais, cara? Não é isso que tem que custar? Vamos lá. Vamos lá. Vídeo produzido. Os pássaros cantando, as borboletas voando. Hã? O que é isso? Caiu, o asteroide, rapaz! Não é possível, né? Não é possível, não, cara? É possível, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o cara que fez esse vídeo ali, ele fez isso só porque ele tava com muita vontade de fazer os amigos dele girarem no ar por causa de um asteroide. É só isso. Ele aprendeu esse efeito da máscara ali pra sair girando. E aí foi isso que aconteceu. É isso. Vamos fazer um exercício aqui, ô cara. Vamos lá. Tem que treinar com seus dossi de edição. Não, não adianta, não adianta. Tem que treinar. Tem que tá sempre evoluindo, constante evolução. Ah, Léo, mas dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Viver dá trabalho. Não dá trabalho, não dá trabalho, né? Então, eu vou te pedir com muito carinho, tá? Ô, Gado. Tô eu aqui, né? Pá, sei que lá. Tô surfando no meu sofá. Aí, de repente, lá, naquela região lá, mais ou menos, vai explodir um asteroide. Catapaus! E aí eu saio girando. Pé de coração que ele não aproveite isso pra me humilhar, hein? Tipo assim, não fazer edição nenhuma e deixar gritando no sofá que não é retardado. Né, ô, Gado? Oh, não! Vamos até ver um vídeo pra esquecer isso que eu acabei de fazer. Que música da hora. Fé da puta, 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 fé da puta. Fé da puta, 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 fé da puta. Mano, tá até pra ver, véi. Não, não. Cachorre, fé da puta, fé da puta. Que isso? Onde é que você tá enfiado? Ah, num freezer? É um... Parece... Parece um freezer. Legal, né? Pelo ótimo atendimento e respeito ao consumidor. Mandaram a borda queimada e mandaram outra pizza só com as bordas. Qualidade acima de tudo. Mas aí tu queria o quê também, querido? É a rapaziada que não perde uma, né? Assim, não, ele errou. Aquele cara errou, né? Errou. Ah, então, obviamente, eu tenho todo o direito de acabar com a vida dele e sugar até o último centavo de qualquer coisa que eu possa tirar vantagem dessa situação. Já que ele errou, e não eu. Então, obviamente, ele me deve cem mil reais a esposa dele, o irmão dele, o pai dele, o Xbox dele. Porque ele errou, né? Tu acha injusto que eu tô pedindo pra que ele me dê até a cueca dele? Só porque ele errou. O que eu quero dizer com isso, gente? Porque, tipo assim, o cara, ele queria duas pizzas, entendeu? Erraram, né? Mas mandaram a borda. Erraram. Mandaram a borda, né? Não, eu quero duas pizzas. É um absurdo eu não ganhar vantagem nessa situação. Pô, não tá satisfeito, cara? Chegou outra borda. Veio separado? Veio. Foi? Erro? Foi. Não vai comprar de novo? Provavelmente não, porque o cara errou. Mano, não precisa pedir a alma dele, entendeu? Legal. Aham, vou, dou dou. Cagando. Ele não tava. Quem reagiu à tentativa dele, ele vai embora sem levar nada do supermercado. Ô, cara. Por que assaltante tão burro? Vamos supor que tu tem uma arma. Por que que tu vai chegar com ela enfiada no cu? Ah, não vou botar nas costas, mano. Por quê? Mais estilo? Marra fodida, mano. Sou um assaltante marrinto. Para, porra. Mostra a arma que daí todo mundo caga, né? Aí tu consegue fazer roubar, mas... Não dá aula de assaltar, o que é isso? Mas é meio óbvio, né? Não é questão de dar aula, né? É só questão de não ser burro não mesmo, né, velho? É que o pessoal cagou, mano. Cagou. O pessoal tá tão puto trabalhando ali, né? Porra, mano. Vida chata do caralho, mano. Ah, vai assaltar a porra, né, mano? Assaltar, assaltar. Ódio, vai trabalhar. Nem aí, perigo. Ah, credo, velho. Ah, que agonia. Eu não sei. Cara, isso aí provavelmente não foi proposital, não, tá? Porque numa via dessa, com um monte de carro passando nesse horário, só sou um moleque muito retardado. Ninguém é louco, tá ligado? Essa BMW aí, aliás, a grande maioria delas, tração traseira, faz força na roda de trás, porque não entende. Se faz força na roda de trás, fisicamente fica muito mais difícil de controlá-la quando você acelera. Então, se você tá numa curva, na chuva, é muito fácil com tração traseira, dar uma aceleradinha e o carro sair de lado, entendeu? Aconteceu o que aconteceu aqui. Ó, ele tava um pouquinho mais rápido que deveria. Opa, deu uma acelerada. E, 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 e. E controlou. Mas a chance da merda é tão grande que eu acho que foi sem querer. Mas, mas é isso, meu querido. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Eu me diverti muito. Eu achei essa página muito legal. Possivelmente teremos parte 3. Tudo vai depender dos rumos da vida. Claro que é importante que você deixe o like, tá? Se inscreve aqui no canal também, se não tá inscrito, porque tem vídeo dia sim, dia não agora. E se inscrevendo, inclusive ativando o sininho duplo, você garante que vai receber todos os vídeos do seu celular e vai aparecer aí. Imagina, anivinha um vídeo. Então não vai perder nenhum, cara. Não esquece de me seguir lá no Instagram, cara Como eu disse, tá muito massa Chegou muito seguidor, uma galera nova Lá pra interagir, pra reagir E é isso aí, e eu tô muito feliz Então, se tu não foi ainda, link na descrição Ou digita arroba leo ordinário real Vai achar também Mas, pô, o link é mais fácil, né, cara Eu vou ficando por aqui, muito obrigado Valeu, galera Valeu